Eu estou aqui com alunos e professores do curso de medicina da Unifenas que estão organizando a primeira corrida pela saúde mental. Esse projeto, o projeto Novamente, ele é iniciativa das atividades de extensão das ATECs do curso de medicina. As ATECs, elas são disciplinas curriculares onde os alunos, eles vão prestar apoio para a população de acordo com o que eles aprendem aqui na universidade. O projeto Novamente, ele tem o foco principal cuidar da saúde mental das pessoas. Mas a gente sabe que não tem como fugir da saúde mental e a saúde física, elas estão atreladas. Então, o nosso objetivo com a corrida é melhorar a saúde física das pessoas e, consequentemente, essa saúde física estando melhor, liberando hormônios, endorfinas, que a gente sabe que faz bem para o humor, para a cabeça, de maneira em geral. Então, esse é o nosso objetivo, fazer essa associação entre saúde física e saúde mental. Qual será a programação da corrida? Nós teremos um trajeto de 10 quilômetros, um trajeto de 5 quilômetros e uma caminhada, que é uma caminhada com cães em parceria com o curso de medicina veterinária da Unifenas. Para quem quer se inscrever, como deve proceder? Deve se inscrever no arroba projeto Novamente na página do nosso Instagram. Para que aconteça a corrida, vocês contam com algum apoio? Sim, nós temos várias parcerias entre os cursos da Unifenas, dentro dos outros projetos, atividades de extensão também, dentro da medicina, nós temos 8 projetos das Atecs. Todos eles vão participar, de alguma forma, da nossa feira de saúde, que nós estaremos realizando junto com a corrida e caminhada do Novamente. Além disso, outros cursos da universidade também estarão em parceria, como, por exemplo, o curso de medicina veterinária com a Cão Minhada. Quero convidar todos vocês a participar da corrida em prol da saúde mental e a corrida será dia 13 de novembro, num domingo, com saída da Praça Getúlio Vargas, às 8 horas da manhã.